Acho que nós temos que começar a fazer uma coisa, eu pensei assim, a gente tem alguns setores do mercado que o Cachapeta não chegou ainda. A gente faz uma entrega de primeiramente podcast, depois a gente deu uma invertida pra vídeo. Então, onde chegam os nossos produtos? Os nossos produtos chegam no YouTube, no Spotify e derivados, todos que o Spotify coloca, né? Temos uma parceria com o Spotify. Chega, chega no Instagram e chega no TikTok. Certo? Twitch. Não chegamos. Facebook, fracasso. Não chegamos. Privacy OnlyFans. Assinei a Luiz Ambial no Privacy. Quem é? Não, eu tenho. Luiz Ambial. Que essa aí? A Luiz Ambial era da... A banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Ela tá com 51 anos. E aí, que tipo de entrega dela? Fazer 9,90 por mês. Qual entrega? Só isso. Qual entrega? De que? E ela tá... Vídeo foto. O último que ela postou agora faz umas duas horas. Ela tá se esfregando. Eu conheci uma menina. E ela tá com uma bota. Aquela bota que tu usava lá quando tu quebrou o tornozelo. Eu conheci uma menina que ela tem um OnlyFans e é só mulher que paga e ela fala só de empreendedorismo. Pode ser, porque ela tá fazendo... Porque o OnlyFans grudou numa coisa que tá linkada no D. É, é que é. Tem outras plataformas pra conteúdo vendido que não é sexual. Mas o OnlyFans é sexual. Não, mas sabe o que ela me disse? Que quase todo mundo tem já uma conta no OnlyFans. Sim, porque é, pode ser. É uma boa. Conteúdo pago. Quer ver o que eu tenho pra dizer? Tem que pagar. É? Sim. Cobra pelo OnlyFans. Mas a minha ideia é a seguinte. Nós três, tá? Vamos pra Twitch. Eu não vou mostrar o cu. Tá, eu mostro. E aí, a gente olha clássicos pop do cinema que nós três temos certeza que nós três gostamos. Que tá no Amazon. Tipo Matrix. E a gente fica olhando o filme inteiro, né? Aí no caso a gente pode tirar um domingo inteiro, um sábado inteiro, bebendo, olhando o filme, comentando e largando esse material. É, dá a necessidade de se pensar. É mais trabalho. Cada um na sua casa? Uma camerazinha? Aí não, aí não. Aí não funciona. Não, claro que funciona. Aí não funciona. Mas como é que nós vamos fazer uma camerazinha cada um? Claro. Claro. Não, é uma só. Uma câmera só pros três. A gente pega filme, cara? Só filme, que a galera gosta. Tu acha que os caras não queriam pagar pra assistir junto com a gente, o Pedroso Chefão? Não, pode ser. Fazendo comentários, né? Um dia de fúria. Comentários sobre os direitos. Não, aí tem. A Twitch tem parceria com a Prime Video. É mesmo? É. Se tem na Amazon, dá pra ver. É isso aí. Então é bom. Saem, filho. Tem, acho que tem. E aí, nós três olhando. Tem Vikings. O Arthur até faria. O Pedro ainda não foi conquistado. Não, eu não faria, não. Não, não faria? Então faz eu, Pedro. Agora eu não preciso mais fazer qualquer coisa. Agora eu tô mais seletivo.